Senta aqui, lá vem Gameplay galera, bora lá mais uma vez com o contraste, continuando diante de paramos, é isso aí, com o nosso microfone novo, fone novo, espero que esteja prestando esse microfone que eu já estou gravando, uhul, 399 aqui, uê maluco, espero que esteja prestando. Vamos ver o workshop, eu posso finalmente falar com ele todo só, é isso aí, não gostei não, vamos embora. Você acha que ele me levaria com ele? Vincenzo, você sabe, quando ele viaja todo o mundo, o que você acha? Se quiser que adivinhe, se quiser que adivinhe. Vincenzo! Estou! Tá uma voz muito bonitinha, né? Vai, vambora, vambora disso, está muito lerda. Ó o que eu faço aqui, ó, 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 ó. É trouxa. Opa! Malandrinho! Um de quatro? Um de quatro? Um de quatro? Um de quatro? Me dá, me dá luminária, luminária, me dá... Cadê? Aqui tem, único. Aqui tem, hein? Aqui tem coisa, hein? Ahn! 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 Nada. Vambora! Série de jossa... Não gostei deste lugar, nunca mais vim aqui, não recomendo para ninguém, isso aí, vambora. Está aqui, eu não seiaient onde estou, mas... aqui eu volo. É, vambora! Que se exploda-se Uau Que vista, hein Ah, provavelmente vai vir aqui depois Fechou, vambora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Pera aí, o Didi Aventa as pontas Aventa as pontas que eu vou vir Toma que ela tá de novo Ah, se eu vou ser malandrinha Vem, putitinho, vem Vem, putitinho Minárias e coletadas Opa Ah, maluco Malandro é o gato que já não é de bigode Eu quero nem ver esse circo Sai da minha frente, circo Beleza E aí Ele vai ter muito efeito Com alguns boas Muitos, D.E. Talvez ele deve fazer bem com ele primeiro Certo, Joni? Talvez eu tenho bem com ela Talvez eu deixo minha família Talvez eu deixe 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 meu trabalho Ia entrar na sombra. Sabe por que eu aprendi o que tinha que fazer? Estou usando o dedo com algumas pessoas ruins, não é? Talvez ele deveria fazer o melhor do primeiro. Certo, eu sei. Talvez eu não tenho o melhor do meu filho. Talvez eu deixo a minha família e a minha boa. Isso é outro treino. Não é só que isso vai acontecer. Eu não vou voltar para o tempo. Eu não vou voltar para o tempo. Minha vida é tão triste. Ai, testudo, você acaba com a minha vida, viu? Talvez ele deveria fazer o melhor do primeiro. Certo, Johnny? Talvez eu não tenho o melhor do meu filho. Talvez eu deixo o melhor do meu filho. Talvez eu deixo o melhor do meu filho. Ah! Sou malandro, né? Rapaz, está achando o quê? Bom, beleza. Quatro coletados. Demorou, vamos embora. É só regaço isso daqui. É, você viu que foi difícil, né? Não, não. Nós apenas esquecemos ele. Esse é um mecanismo grande. Eu espero que você trouxe algumas luminárias para ele. Espera aí, gente. Não. Tá, foda-se. Não dá. Beleza. Aqui, você também não sobe. Você também não sobe. Vou te contar, viu? Tá, ela e por cima. Deixa eu só ver se tem outra sala. Pra ver se não estou fazendo cagada. Eu tenho luminárias, mas eu não quero dar as minhas luminárias. Malandrinha. Sem vergonha. Sem vergonha do pai. Ai, vambora. O Didi, eu vou ali e já vou, tá? Fica aí, olhando pra parede. Que não, uma louca. Tudo bem. Tudo bem. Não consigo. É mais forte do que eu, pelo visto. Onde eu tenho que pôr? Ali em cima, cara. Beleza. É ali que vem a bola. Como que eu vou pôr a bola ali? Shit. Como que eu coloco a bola ali, mano? Não. Vocês já devem ter visto. Filha da puta burro. É ali. É ali. É a vida. É a vida. É a vida, galera. É a vida. É complicado isso daí. Tem alguma coisa a ver com esse pauzinho aqui. Aí, ó. Vou pôr a bola aqui. Eu acho que eu tenho que pôr as luminárias aqui mesmo. Ali. Pra poder funcionar alguma coisa ali. Que vai fazer eu conseguir colocar a bolinha aqui. Que vai abrir isso aqui pra eu ir ali. E aí, filho? É isso mesmo. Hum. Tá. Deve deixar a bola aqui, né? Sou bem imbecil. Como que a bola vai entrar ali? Essa é uma pergunta muito válida. Saquei. Bom, vamos ver tudo, né? Se mexendo, a gente descobre. Ah, aqui já parece mais válido. Mesmo assim, eu não vou poder pular ali. Tipo assim? E aí? Ah, mano. Tá muito difícil pro meu gosto. Ai, caralho. Ali. É isso aqui, ó. É isso aqui. Vamos ver. Vamos pegar a bola e a gente vai experimentando. Vem aqui, vagabundo. Muito obrigado. Agora. Bom, eu tô pensando em pôr aqui. Corre antes que ela caia, corre antes que ela caia, corre antes que ela caia, corre antes que ela caia. Ah, parabéns. Se cair, isso ia cair mesmo que é uma bosta. Aí, ó. Assim, ó. Sacou? Assim. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se vai dar agora. Ah, mas como que eu subo ali? Ah, tá. Lembrei. Tem jeito. Aqui. Aqui. Beleza. Aqui. Fechou. Aqui. Oh, boladinha. Aêêêêêêêêêêêêêyaeeêêêê. Ma'luco. Colena? Ele tá achando o quê? Pouca bosta? É... Muita bosta. Tá, agora eu posso subir ali, vamos tentar uma coisa arriscada, não dá, tudo bem, não tem problema, é só vir por aqui, pera, ai, 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 ai Legal, hein? Gostei Tudo bem Não me ajudou em nada Mas tudo bem, é sempre bom Ah, tá, bom Já tá aberta ali Eu tenho que ligar ali Pra fazer alguma coisa esquisita por aqui Agora Não me pergunte o que Mas tudo bem, vamos fazer a sombra ali Que a gente descobre o que a gente tem que fazer Nossa, que da hora, cara Ixi Ah, assim ainda não deu Cara Assim parece que dá Deixa eu ver Eu acho que é assim, viu, galera Por mais impossível que pareça Eu acho que é assim Não Aí, era assim mesmo, galera Era assim mesmo Tive que dar um corte aí, ó Aqui, era assim mesmo Vamos lá, demorou Aí Nossa, quase que eu passo Aí, agora acho que é só ir pulando Ai Que bom Que bom Tá de brincadeira Comigo, né Foi Agora sim Beleza Ai Beca, cara Sem violência Tá, por que que Essa cretina Tá saindo da sombra, gente Esse tem que pular normal Vamos tentar Eu tenho que fazer isso aqui tudo de novo, né Foi Pronto Maravilha É, dá pra ir pulando normal Cara, se eu não pular Eu não consigo sair dali Ah Que bom Tá fácil, viu Fica tranquilo Que tá fácil Puta Que pariu Shit Beleza Vai Agora vai O Da hora isso Ah Não devia ter feito Bom Tem que clicar pra pular E já clicar de novo Cara Dá um Furnace aqui Aí Entendeu Ah Maluco Agora foi Entra aí Vitor Tá Saquei O que tem ali Tem alguma coisa ali Eu quero, hein Cadê Tem alguma coisa ali Como que eu vou ali Pergunta que não quer calar Que isso Assombração Você tá louco Não entendi Como que eu subo aí Não sei Tá bom Quero saber Desvalendo Quero saber como que eu pego Aquilo ali Vale Às vezes é por aqui mesmo Ah, demorou Vamos por aqui Tchurururururu Vem aqui Varredor Vagabondo Ô Sem vergonha tá zoando eu, é isso? deve ser né? deve ser pegadinha, é a pegadinha do malandro? posso ir na tua vassoura aqui rapidinho? muito obrigado muito obrigado por me ajudar o que o que esse cara está fazendo? e ai? ah tá é planetário, então é aqui mesmo vambora vambora, cheguemo shit, como que eu vou ali? ah tá uuuu, quase que eu faço cagada é, eu fiz cagada sabia que eu ia fazer cagada eu sabia que uma hora eu ia fazer uma cagada não tinha como, é, não tinha não tinha tem uma porta aqui a mais cara, eu não peguei o que tinha ali ah não, ali é o relógio, é ali onde eu vou beleza tá piscina secreta, parabéns tô sabendo tô sabendo tô sabendo tô sabendo nossa, eu quero bater um negócio na minha cabeça era essa aqui ó tá um Quem você é com você? É um puzzle, certo? É para manter os estrangeiros. É um puzzle muito bom. Não é muito bom, aparentemente. Mas eu não sou um estrangeiro. Eu sou Didi. Didi Malencaia. Oh. A sua mãe colocou você para isso, não é? Ela acha que estou fazendo o meu trabalho. Eu queria te conhecer. Eu não pedi para um filho, certo? Não é muito importante? Não há filho. O que eu disse? É um homem almoço. Eu queria ficar com você. Mais um mês pra ler. Como eu tenho tempo? É o que eu disse? É só que eu fiz. É. Eu queimando. Eu venho a camada agora, em Budapeste, Istanbúl. Certo. É muito bom. Tuve o lugar do. Eu posso me ensinar. Eu não vou ter problemas. Você está amando a minha coelha direita A minha mão é a minha direita Isso me levou uma semana Eu te disse a sua mãe tudo isso Há anos atrás, o que é o seu número de telefone? Ok, você vê? Isso é o que eu estou falando Isso é o que eu não tenho A sua mãe cria toda semana E a sua mãe Você é melhor que a sua mãe A sua mãe deve estar com a sua mãe Ok Ok Do you wanna come to see my show? No Well, here's two tickets In case you change your mind Ok Let's get Cat on the phone Gente boa Sabia que ia dar merda Sabia, eu falei, avisei pra ela Falei Que ia dar merda Bom galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou por favor deixe um like Favorite, compartilhe Me ajuda muito e eu agradeço E se inscreva no canal e se torna um ser você também Falou galera, até mais Tchau 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 Tchau